Se no Devil May Cry 4 você tem dificuldade para conseguir derrotar o Sanctus na dificuldade Dante Must Die, então assista esse vídeo do final, porque eu vou mostrar como você consegue derrotar ele de uma forma bem simples. Olá meus jovens, Dante Black com vocês, e hoje então eu vou mostrar uma maneira bem simples de você conseguir derrotar o Sanctus na missão 10 da dificuldade Dante Must Die no Devil May Cry 4. Esse vídeo eu estou fazendo agora porque um inscrito chamado KingExtreme777BR comentou naquele vídeo meu de um nível voador na batalha com o Subirno. Salve, boa dica essa, valeu! E queria como você fazer um vídeo de como passar do Sanctus facilmente? Então, é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, né? E o Sanctus ele é bem simples de você derrotar quando você já tem as estratégias assim meio refinadas, as suas habilidades, né? Tudo que você precisa dele é ter um Max Act aí um dia, conseguir usar o Charger Shot aí, segurar ele o tempo todo e saber qual é o momento certo de fazer cada ataque, né? E utilizar, claro, o Buster e o Devil Trigger. Mas antes de eu mostrar essa terra em si, claro, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda para que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas que gostam de Devil May Cry, assim como vocês. E sem maiores enrolações, vamos lá para voltar contra o Sanctus. Antes de entrar nas batalhas, quando eu estou jogando na versão Special Edition, eu gosto de já deixar o tiro carregado no nível 3 e, claro, deixe a sua espada aí com o Max Act carregado também, ou exigir no nível 3, né? Vamos entrar ali, vou deixar a cutscene bem bonitinha aí para vocês, em Full HD. O que? É isso não é bonito? Eu acho que temos uma diferença de opinião sobre isso. Como desculpa. O que é que você acha que se tornou com ela? Dentro do Senhor, seus corpos mortais irão se combinar, se derrubando em um para se manifestar e criar o seu corpo. Uma coisa de verdade e de verdade. O que é a sua beleza? Vá, se derrubar. Eu estou aqui para salvar você. Por favor, confia em mim. Eu estou com medo que você esteja muito tarde. Mas, enquanto ainda não é completo, essa é a sua chance de encontrar uma visão do verdadeiro poder do nosso salvador. Começando a batalha, eu já faço um Calibur, bato nele no ar, ou faço os golpes normais, ou faço aquele Roulette Spin, que são dois golpes, uma pausa e mais um golpe na sequência. Quando ele estiver recuando, você deixa ele ir para longe. Deixa ele ir para mais longe que ele quiser, senão ele não para de recuar. Aí ele parou e começou um ataque, é quando você bate nele. Bate com o Exceed, solta um tiro carregado, levanta ele, usa o Devil Trigger e faz um Buster no ar. Aí você pode soltar o tiro carregado com o Devil Trigger também. E fica atirando se você quiser, enquanto não acabou aquela animação do Buster. Vou carregar o Exceed até o nível 3. Vou lá, ataco ele, Roulette Spin. Quando ele faz o raio no chão, posso ir lá bater nele de novo. Deixa ele recuar o máximo que ele quiser. Não vai dar para pegar ele aí, ele vai fazer a barreira de novo. Sem problemas. Bato nele no ar, Roulette Spin. Quando ele fizer esses tiros aí, só anda no chão ou faz alguns pulos para desviar. Começou um ataque, vou lá, bato nele. Vou ativar o Devil Trigger para dar um dano maior. Belezinha. Desactivei, bati normal, levantei, tiro carregado e Buster com o Devil Trigger. Aí eu posso soltar o tiro carregado do Devil Trigger e continuo atirando também, se quiser. Medidor de estilo já está no SSS. Aí ele vai para longe agora e ativa o Savior. Aí é só aguardar. Quando ele ativa o Savior, é onde a maior parte das pessoas sente o Jukudagi. Mas, tirando essa primeira vez aí, que é automático, quando ele for dar esse murro no chão, o Savior, é só você utilizar o Buster que você consegue fazer com que o Santos volte para a batalha. Ó, uma daquelas coisinhas dele me acertou. Não tem problema se você não conseguir alcançar ele. Porque ele vai recuar e eu vou voltar para dentro do Savior. Aí, espera. Estou carregando o Exceed já. Faço um Buster agora. Puxo ele, tiro o Carregado. Se der tempo, faça um Buster também. Ó, não deu tempo. Nem carreguei o Exceed, só fui bater normal. Deixa ele recuar o máximo que ele quiser e depois você vai atacar ele. Vai para dentro do Savior, não tem o que fazer. Um Buster. Beleza, bato nele. Tiro Carregado. Devil Trigger. E um Buster. Solto o tiro carregado com o Devil Trigger também. E aí eu posso ficar só atirando várias vezes. Já desativo o Devil Trigger na sequência. Tranquilinho. Ó, vamos deixar ele cedir no máximo. Fez o negócio no chão, vamos lá bater nele de novo. Não vai dar para alcançar. Ó, caso você erre o Buster, dá um dano bem grande. Então se você não tiver confiança, desvia. Olha só. Olha o dano que ele deu na mão do... com a mão ali. Mas vamos lá. Continua batendo no Santos. Ó, segundo aquelas coisinhas que acertou agora. Vamos lá. Faz um Calibur para se aproximar. Ou usa o Snatch, né? A habilidade do Devil Bringer. Charged Shot para travar ele. Ou Devil Trigger também. Levanto, bato nele, Devil Trigger e Buster. Aí solto o Charged Shot com o Devil Trigger. Continue atirando. E beleza. Acabou a batalha. Aí eu vou para longe. E acontece todos aqueles eventos lá que vai fazer ele igual o Saber e fazer ele agarrar o Neuro, né? Não se esqueça de verificar sua inscrição e clicar no sino para que sempre que novos vídeos bons de Donkey Kong assim como esse cheguem no canal, eles sejam notificados e você possa seguir eles em primeira mão. Meus jovens, caso vocês tenham alguma sugestão de vídeos também, deixem aqui nos comentários qualquer coisa que vocês tenham de dificuldade de Donkey Kong e sinceramente, eu estou pensando em produzir conteúdo sobre o planeta também. Só que eu ainda não sou tão bom nos jogos, então eu não sei o que que eu poderia fazer, mas é um jogo de reconcidade que é parecido quando eu me to aí e eu quero trazer ele aqui para o canal. Qual que é a sugestão que vocês tiverem de conteúdo que eu posso fazer sobre Bayonetta? Deixem aqui nos comentários também que eu vou ler com certeza e não se esqueçam de entrar no servidor do Discord que o link está aqui na descrição e lá a gente bate um papo ali fora das lives e sobre outros conteúdos que eu posso fazer para o canal e a gente se diverte conversando ali no servidor. Eu, você e os outros inscritos. Então meus jovens, se cuidem e até a próxima. Um forte abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON